Música Já era uma vez uma menina que nunca viu no mar Chamava-se Maria Moeirinha Música Não vai ser limpo ver a queimada de fogos de frente para o mar? Eu nunca vi o mar Quem nunca viu o mar não sabe o que achou Música Mas uma certeza tinha A certeza de que se eu nadasse e nadasse muito Eu chegaria no Japão Música Coisas Que se pode fazer pela metade Mas enfrentar o mar pede a nossa alma inteira Música 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 Ele já está espreitado. E que letra é? É só letra A. É um M! Filhos, o mar não tem cabelo. Nele, você não tem onde se segurar.